O paciente com fibromialgia pode apresentar manifestações de fadiga, muito cansaço, alteração do sono que é algo incrível, compromete toda a vida da pessoa, uma depressão muito séria, tem essa tendência, ansiedade também e alterações intestinais. Muito, mas muito grave. Vinícius Messenas tem mais informações sobre os riscos de tratamento da doença, inclusive na tela do seu BG. Olha, exatamente, é importante que essas pessoas fiquem atentas a essa condição da fibromialgia. Isso porque, de acordo com a própria sociedade brasileira de reumatologia, cerca de 2 a 12% da população adulta no Brasil possui, portanto, a doença, que chega a acometer, inclusive, em sua maioria, o público feminino, mas que também acomete crianças, idosos, então nada mais é do que uma síndrome dolorosa, que dói muito as regiões do corpo. É justamente sobre esse assunto que eu converso agora com o Tiago Reis de Santana, que é médico, reumatologista, para na prática a gente entender, doutor, do que se trata, sendo mais específico, essa fibromialgia. É uma síndrome dolorosa que causa muitas dores e desconforto do paciente, né? Isso, correto. A fibromialgia é um distúrbio, onde acontece um problema no processamento da dor, principalmente ao nível do sistema nervoso. Então, os pacientes com fibromialgia, eles, existe uma amplificação. As vias que levam à dor, elas estão aumentadas, e as vias que diminuem a dor, por sua vez, também estão diminuídas. Então, o paciente vai sentir muito mais dor do que uma pessoa que não tenha essa condição. Existe alguma causa, né, para despertar, de caso surgir essa fibromialgia? Então, geralmente os pacientes já nascem com essa predisposição. Existe um componente que é dito como genético, até porque, por exemplo, é comum que familiares de pessoas que tenham fibromialgia também tenham mais chances de ter a doença, mas existem também condições que podem fazer com que a doença seja desencadeada, como infecções, essas infecções que nós temos como chikungunya, infecções virais, entre outras, e também o estilo de vida, uma pessoa que tem um estilo de vida com muitos estressores, que não pratica atividade física. Então, são elementos que podem contribuir naquela pessoa que já tem a predisposição para desencadear a doença. Lembrando que essa etiologia, essa causa, ela não é totalmente conhecida. Agora, todo mundo está suscetível a ter essa fibromialgia, no entanto, acomete mais o público feminino. Existe alguma justificativa? A gente sabe que também atinge idosos, crianças, mas o público feminino acaba sendo muito mais alvo. Isso, a gente não tem assim uma definição propriamente dita do que possa ocasionar, mas o que os trabalhos mostram é essa incidência maior, essa prevalência maior na população feminina. Mas, tanto crianças, quanto idosos também, quanto homens também podem ter a fibromialgia. Então, as formas de prevenção, você já adiantou, doutor, que é, inclusive, a questão do hábito de vida. Se reavaliar, fazer exercícios físicos, são algumas das alternativas. Isso, o ideal é ter uma vida saudável. Então, ter períodos de pausas, de descanso, não ser aquela pessoa que quer resolver 100% dos problemas, quer resolver tudo o tempo todo, né? Então, nós, infelizmente, assim, nós não somos máquinas. Então, se até as máquinas quebram, né? Imagine o ser humano. Então, o ser humano também precisa de descanso. Então, é importante respeitar, tirar férias, até na própria rotina de trabalho, né? Cultivar alguns períodos de descanso na jornada de trabalho, praticar atividade física, desenvolver uma alimentação, cultivar, né? Ter uma alimentação saudável, evitar tabagismo, evitar o cigarro, evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, priorizar também o sono, uma rotina, fazer uma higiene do sono adequada, porque durante o sono, nosso corpo vai repousar, vai descansar para se preparar no dia seguinte para uma nova jornada. Não tem cura, mas tem tratamento, né? Isso, apesar de ser uma doença crônica, é importante a gente destacar que existe tratamento. E que o tratamento passa, tem, claro, tem as medicações, os medicamentos, mas tão importante quanto, ou até mais importante do que as medicações, é o outro tratamento da parte complementar. Então, acompanhamento com psicólogo, o exercício físico, como já citamos, que pode ser desde o exercício aeróbico, como também o exercício priorizando alongamento e fortalecimento muscular. Então, o que nós costumamos orientar o paciente é que o importante é que ele não fique parado, porque apesar da condição trazer muito sofrimento, muita dor, então o paciente, às vezes, acaba ficando mais imobilizado e isso acaba piorando a própria condição. Perfeito. Muito obrigado essas informações, tá bom? Ou seja, é importante que essas pessoas façam suas avaliações e revejam o estilo e os hábitos de vida. Ou seja, tudo no seu tempo. Volto com vocês no estúdio.